E aí jovens, começando mais um videozão pro canal do Mateuzinho, beleza? Cês tão bom ou não? Bora começar o videozão rapaziada, então já vai soltando o dedo no like aí, já vai se inscrever se não é inscrito, beleza? Vai me dando aquela moral pro Mateuzinho aí, fechou? O que produz esses videozão de vanzeira aí, que eu tô ligado, que cês gostam, né? Que cês curtem, beleza? Tá eu e a brava aí, ó. Já estamos aqui, rapaziada, na onde que nós estamos? Qual cidade que nós estamos? Já estamos, rapaziada, em Cravinhos, hein? Cravinhos é o palco do momento, tá? Estamos aqui já uniformizados, né? Camilhote do Mateuzinho, cidadão. É, rapaziada, já estamos aqui em Cravinhos, né? Saiu um cedinho lá de São José hoje, pra vir aqui direto pra Cravinhos, pra ir ali, ó. Olha lá, onde nós estamos. Quem viu uns vídeos lá atrás aí, tá ligado onde eu tô, hein? É, rapaziada, saiu a boa de novo, hein? A rapaziada que eu fiz o trampo lá pra São Caetano, ligou pra mim de novo, perguntando se dava pra fazer uma pra São José dos Campos, rapaziada. São José, a GM de São José, tem Chevrolet lá em São José, né? Aí ele falou, mas você mora em São José dos Campos? Eu falei, moro, mano. Tem como você pegar uma lá em Cravinhos e entregar na GM de São José? Eu falei, xixi, demorou. Demorou, negociamos o valor do frete lá, tudo legal, chique, bacanizado. E fechamos o frete, tá? Pra hoje, sexta-feira, só que, porém, hoje é feriado, rapaziada. Foi feriado, então tá tudo fechado aqui. Mas os caras tão trabalhando aí, mas eu cheguei, tava agendado pra me carregar uma hora. Eu cheguei, o pessoal saiu por hora do almoço. Fez o meu agendamento na hora do almoço dos caras, não dá pra entender, não. Mas tá bom, não tenho que reclamar. Mais um clientinho pra conta aí, se Deus quiser, tá? Já tá dando certo, graças a Deus. É hora que a gente põe Deus na frente, né, meus amigos? Aqui vai, aqui vai. Então, não tem muito o que a gente reclamar aqui, né? Deixa o cara almoçar, depois do almoço a gente vai e pega aí e já carrega o carrão aí. Fechou? Aí já desceu meu contato dele lá, ele falou que é só largar o contato ali que ele liga a hora que tiver pronto. Beleza? Então, vamos aguardar aí, né? Fazer mais um expresso montadora. Fechou, meus amigos? Ó. Minha porta abriu. Afrouxou assim, tá? Tá vendo, ó, qual que é o B.O. dela lá, ó? Ela solta, mas ela tá fechada lá ainda. Ó o gancho. Pra vocês verem aqui, ó. Olha lá. Olha o gancho, tá fechado ainda, ó. Ó. Você puxa aqui, agora que ele abriu, ó. Aí vai fechado agora, ó. Eu sempre falo que tem que arrumar isso aí, eu tenho que parar e arrumar esse trem aí. Tu é doido. Beleza? Então, a brabinha tá aí, ó. No modelo, né? Deu um grau de bomba logo hoje, cedo. Passamos pretinho. Mano, só dar uma tapeada de bomba, né, rapaziada? Um sabão nos vidros, pra esfregar as rodas. Bonitinho. Já dá uma cara no carro, né, velho? Já dá uma cara no carro, né? Então, esse aqui, ó. Eu tenho que dar um jeito no meu para-choque também. Tá feio, ó. Uma crosta de sujeira, tá vendo? Esse aqui não pode ficar, não. Vendo aí, ó. Lanças, passamos pretinho. Lintinho, ponteirinha limpa, né? Aí já dá outra cara no carro, né? Fechou, meus amigos? Então, aqui é só nós aguardar. Aí vou dar uma esticada nas pernas ali dentro ali, né? Vamos dar uma esticada nas pernas. Pra gente, depois de poder, na hora que estiver liberado, arrepiar. Vamos ver quanto tempo vai demorar na nossa coleta aqui. Mas esse aqui eu vou carregar hoje e descarregar amanhã. Tá bom? Descarregar só amanhã lá em São José. No sábado, né? Então, meu filho, feriado é daquele jeito, né? Mas trabalho também. Para não. Para não, tá? Guardar mais coisinha aqui, ó. Deixar a cabine organizada, né, rapaziada? Pra quem não conhece aqui, né? O meu ambiente aqui. Uma alheirinha aqui, ó. Bota a bermuda pra Deus. Depois que carregou, meu filho, é chinelo e bermuda. Depois que carregou, é chinelo e bermuda. Olha, o chinelão aí. Bermudinha vai ali, nós tira a calça. Guarda. Guarda a meia. E só o ouro. Passa um pano, né? No escritório e... Tchau, obrigado. Beleza, rapaziada? Então, vou aguardar aqui. Vê se me ligar. Aí eu vou mantendo informado vocês aí. Mas enquanto eu não carrego, se tu não deu like ainda, já vai pro like aí, né? Deixe seu comentário no final do vídeo. E se me viu, não é inscrito e já se inscreve no canal aí. Enquanto nós vamos pra carregar. Fechou? Vamos lá. E aí, jovem. Quem entrou pra carregar já foi nós, hein? Olha lá. 2 e 9. 2 e 9. E tá vindo um toró ali, hein, moço? É sentido Ribeirão Preto. Vamos pegar voltando pra cá. Vamos ver se não aí consegue fugir da chuva, hein? Agora eu não sei se meus dois é aquele ali ou se é aqueles dois ali. Eu não sei qual que é, mãe. O importante é que nós já mandamos pra dentro. O baú já tá preparado para receber os pallets. E só o outro, tá? Chama. Só não aguardo o motorista. Daqui a pouco sai o nosso... Nossa carguinha já começa a carregar e... Tudo de bom. Beleza? Vamos embora. É, vamos embora, hein, rapaziada. Carrão carregado, já saímos da empresa aí, ó. Bravinha tá aí. Beleza? Não, meu jardim. Vamos chamar. Aí, ó. Tamo fora da empresa aí. Tá bom? Carregamos dessa vez dois pallets. Tá aí, ó. Carguinha de dois pallets, ó. Melhorar. Positivo. Doi pallets leve. Né? Chique show. Chique bacanizado aí. Beleza. Pallet baixinho. Ele leve. Do jeito que nós queríamos. Beleza? Tamo aqui, ó. Com o capô aberto aqui. Mas eu só tô verificando água e óleo. Uma viagem longa assim, né, rapaziada? Diretão que nós faz. Né? Longa assim, eu digo. Dá 400 km, mas nós vai direto, né? Nós não ficamos parando, né? Aí só tô olhando o nível de óleo aqui. Se precisar completar, nós tem aqui, ó. Eu sempre trago um guardadinho com nós. E é bom, né? Verificar a água. Como nós tá... Fiquei umas horinhas parada ali. É bom a gente sempre verificar. Né? Tá vendo aqui, ó. Que eu já vi, tipo, ó. Você já viu um vazamento de água aqui. Mas aí você olha que vem da chuva. Tá ligado, ó. Ó. Tá entrando ali de dentro ali. Descendo aqui, ó. Escorrendo, pá. Aí cai ali. Aí você acha que é da mangueira aqui, ó. Graças a Deus não é. É da chuva. Porque o nível da água... O nível da água tá aqui em cima, aqui, ó. Tá no jeito, graças a Deus. Vamos só ver o... O óleo dela aí. Beleza? O óleo tá no nível. Se não tiver, nós tem um pouquinho pra completar. Aí nós sai arrepiando. Passa o José, beleza? Mas essa carga é só pra amanhã. Beleza? Tá chovendo. O grau vai embora, né? O grau vai embora na chuva, mas tá bom. Bom pra refrescar aqui. Nós pegamos... Tá... Tava abafado, tá? Abafado até demais. Beleza? Mas vamos catar aqui. Fechar a porta. Verificar o nível. Que nós já saí acelerando o carro. Bora, bora, hein, meus jovens. Bora, bora. Aqui estamos numa atividade de sol e chuva ao mesmo tempo. Cê tá doido? Cê não tá entendendo, não. Aqui é a maravilha da natureza. Positivo? É sol, é chuva. É arco-íris. O arco-íris tá ali do lado, ali. Vamos ver se eu consigo pegar ele. Cadê? Olha ele lá. Olha ele lá. Tá enxergando ele? Olha lá. Ele tá lá. Agora o barracão tampou ele todo. Mas eu consegui me pegar ele um pouco, hein? Hora que bora, rapaziada. Já estamos passando aqui por Limeira, hein? Rapaziada de Limeira. Um salve aí pra rapaziada de Limeira. Cositivo. Tô ligado que tem um aqui de Limeira que manda comentário direto aí. Manda um salve direto aí no comentário. É o Irineu. Irineu de Limeira. Salve pro Irineu e pra rapaziada toda aí, né? Que mora aqui. Cositivo? Então aí agora é o palco. Nesse exato momento. Em busca aí do tal do... Da Dom Pedro, né? Vamos ali na Dom Pedro ali pra nós... É... Que aí pegar na Dom Pedro é sentido jacarair, né? Jacarair! Graças a Deus. Carregamos lá, rapaziada. Demorou um pouquinho, né? Vocês viram? Demorou aí cerca de uma hora e meia, uma hora e quarenta. Desde a hora que eu cheguei até a hora que eu saí carregado, né? Mas tá um horário bom, né? Uma prévia boa aí. Dois pares de carregado. Acho que demorou por causa da chuva, né? Começou a chover. Assim que eu entrei começou a chover. Ah, e lá não tem cobertura, né? Vocês viram lá que não tem cobertura lá. O local. Então... Daí... Pode ter sido por causa da chuva. Eles deram a segurada. Aí quando amenizou um pouco, eles carregaram lá chovendo ainda. Mas... Quando tinha amenizado. Aí, enfim. Vamos, carregou. Dois pallets. Filé. Não tamo nem com duzentos quilos na van. Não chega nem dar duzentos quilos, tá? Os dois pallets aí. Tu é doido. Rasta na mão ali. Rasta na mão. Chama. Tá bom? Então bora que bora. Tamo indo na atividade aí. Daqui a pouco nós chega ali. Tá bom? Essa carguinha é pra amanhã. Que nem eu falei pra vocês, né? Amanhã nós descarrega. Tá agendado. Doze e meia. Amanhã. Lá na GM de São José. Os campos. De casa a GM dá cinco minutos. Cinco minutos. Daí eu falo. Seis. Nem queria. Seis garoto. Nem queria. Eu chove, hein? Uma carguinha dessa daí, tá? Chama. Aí nós vamos descarregar ela. Sábado. Vamos voltar pra casa. Vamos carregar a São Paulo que tá lá em casa, né? Na garagem. Nós carregamos ontem, quinta. Nós derrubamos na garagem de casa ali. Pra deixar guardada. Vamos carregar ela. Segunda-feira entrega. E graças a Deus. Segunda-feira entregando ela. São cinco entregas ali. Nós derrubamos ela. Se nós já vai direto pra Jundiaí. Que Jundiaí. Nós vamos carregar a carga lá do shopping. É... A mulher passou lá pra nós. Ribeirão Preto e São José do Rio Preto. Positivo. Então nós vamos terminar as entregas de São Paulo. Já vamos subir pra Jundiaí. Carrega. Se eu não me engano, Ribeirão Preto. Vamos tá passando aqui segunda-feira de novo. Ribeirão Preto é... Eu acho que se eu não me engano é dez horas da noite. E o São José do Rio Preto. No dia seguinte. Pra entregar lá cedo lá. No shopping. Beleza? Então já estamos com esse serviço agendado. Estamos com esse. Tem um em casa. E já tem outro pra nós carregar. Fechamos as jovens. Ah, só o ouro. Meu querido. Só o ouro. Graças a Deus. Deus é bom demais. Deus tá abençoando. Tá dando saúde pra nós fazer. É... E nós vamos fazendo. Aqui é o que eu falei pra vocês. Não tem... Tem preguiça não. Nós só... Não faz se não der mesmo. Entendeu? Se não der. Mas se der. A gente vai indo. Vai fazendo uma logística. Vai pegando um ali. Vai passando um ali. Vai dando... Vai... Vai mandando outro carro ali. E assim a gente vai indo. E os clientes ficam tudo felizes. E o Mateuzinho fica feliz também. Se tá doido. Bora que bora. Aí eu vou falar pra vocês. Cansa. Cansa. Mas... É gratificante, né? Porque o que ajuda... O que ajuda mais aí... Né? É a gente fazer o que a gente gosta, né? A gente fazendo o que gosta aí ajuda mais ainda. Porque... Cansa. Falar pra você. Ó. A carga que eu tô lá do... Do... Do São Paulo é dois mil quilos, rapaziada. Dois mil quilos. Tem umas lonas lá pesadas. Tem bobina de noventa quilos. Tá? Imagina pra você descer. Pra você subir da van. Claro que ontem teve a ajuda do Marquinho e tal. Pra eu carregar. Eu vou precisar de ajuda também. Eu vou ver quem me ajuda. Mas, mano... É uma canseira, né? Poderia... Aí vai... Você fala assim... Ah, não. Eu quero mexer com isso, não. Deixa aí o carro pra segunda. Aí tinha perdido esse frete. Aí eu ia descarregar lá segunda-feira. E outro dia ainda ia dar até pra fazer. Mas eu ia perderia esse aqui, entendeu? Ah, não. Chaco comigo. Vai carregar na sexta. Descarregar no sábado. E a minha carga pra segunda. Não tá atrapalhando nada. Vou ficar... Em vez de eu ficar três dias com o carro carregado, parado, ganhando um frete. Entendeu? Eu faço a logística. Faço dois fretes. Né? No final de semana. Né? Não. Um frete. Né? Que seria carregado. Eu não ia perder o do... Do... Do shopping, não. Seria esse. Ia perder esse. Não perdi. Porque eu fiz a parte aí. De descarregar e depois carregar de novo. Positivo. Então, aí, velho. Não ia fazer dois, né? Tão fazendo três. E tamo ficando no lucro. Belosa. Positivo. É porque essa semana foi assim, ó. Terça-feira, nós... Segunda-feira, nós não trabalhamos. Terça-feira, carregamos o Rossi. Aí, a gente fez o Rossi e entregamos lá no... Lá na Zona Leste, né? São Paulo. E subimos pra Jundiaí. Jundiaí carregamos duas entregas, né? Sendo uma em Jundiaí e a outra em São José dos Campos. Só que a de São José dos Campos ficou pra outro dia. Aí, eu pedi pro meu parceiro Denis fazer. Que eu já tava com uma carga pra quarta-feira, pra Ribeirão Preto. Então, carreguei na locomotiva quarta-feira de manhã. Quarta-feira à tarde, tava em Ribeirão. Acelerei de volta, né? Quinta-feira cedo... É, não. Aí, ó. É, quarta-feira. Nós fizemos Ribeirão. Retornamos, né? Retornando, pegamos uma AES desse mesmo cliente em Cravinhos pra São Caetano. Aceleramos pra São Caetano, pra GM São Caetano. Descarregamos lá. Chegamos uma e meia da manhã em casa. Pra carregar na quinta-feira cedo. Então, seis horas da manhã eu já tava em pé. Sete horas nós tava carregando Jundiaí lá. Que foi os quatro carros lá pra Jundiaí. Eu, o Felipe, o Denis e o Matheus. Beleza? Quinta-feira fizemos Jundiaí. E retornei. Aí, na quinta mesmo, carreguei a carga de segunda. Que é a que tá em casa. Hoje, sexta-feira, carreguei essa daqui. Né? Pra entregar no sábado. Amanhã. Vamos carregar. Aí, pega a que tá em casa. Lá aí na garagem. Carrega, descarrega. Segunda. E na segunda mesmo, já carregamos de tarde. Pro Ribeirão Preto novo. Cê tá doido, motorista? O Matheusinho quase enrola aqui. Mas é bem explicadinho pra vocês aí, né? Essa semana foi corrida, hein, rapaziada? Graças ao meu bom Deus, tá? Tenho que reclamar dessa semana, não. Glória a Deus por isso. E boa. E vamos aí, né? E o que mais deixa a gente mais feliz ainda é que a gente tá proporcionando carga pra outras pessoas também, né? Tamo conseguindo aí não só trabalhar bem e os amigos trabalhar também em conjunto, beleza? Então, só o ouro. Só agradece-se. Beleza, meu jovem? Então, nós tamo indo aqui. Vamos chegar em casa mais ou menos umas 8 horas da noite, descansar. E amanhã a gente volta aí com o videozão pra mostrar o descarregamento pra vocês lá em São José dos Campos, beleza? Mas vai ser nesse vídeo mesmo, nesse vídeo mesmo, tá? Espera aí no próximo take e nós já vamos tá lá descarregando. É positivo? Bora que bora. É, rapaziada. Bora, bora, hein? Cês tão bom ou não? Pega na chuvinha. Pega na chuvinha. Tá chovendo, hein, rapaziada? Tu é doido, macho. Já estamos aqui na GM de São José dos Campos, hein? Beleza? Já demos a entrada ali. São exatamente 3h35 da tarde agora. Apresentamos a nota. Motorista, aí aquela fila de motorista aí, tá ligado, né? As resenhas de motorista que dá. Um troca ideia ali, outro troca ideia aqui. E pai, Tchule, beleza? Troquei ideia com os tubarão ali. É a primeira vez que eu vou entrar aqui na GM de São José. Eu sempre passo aqui em frente, mas nunca entrei aqui dentro. Aí eu perguntei pros caras ali. Eles falaram, não, só seguir os motores ali que eles vão lá perto. Aí nós já arrumei. Tava trocando ideia com o cara ali. Aí, conversei com ele. Ele falou, não, não, você me segue. Aí ele me explicou, vou parar em tal. Você vai um pouco mais pra frente, vira a esquerda. Você vai estar lá na sua lá. Tipo outro, né? É da hora, mano. Você chega, troca ideia, conversa com os caras, entendeu? Aí. Faz o seu normal, né? Aí os caras vão e te ajudam. Eu nunca entrei dentro. Nem sei. Nem sei o que que é. Aonde que fica ali. Vou seguir ele aí. Depois dele. Ele falou, na hora que eu parar, eu vou parar nas 52. Na hora que eu parar, você vai. Tem a primeira esquerda, a segunda esquerda, você entra. Você vai ver a 60 lá. Beleza. E vai nós dois, ó. Ó. Tem o tubarão aí do Volvo. O do Scania lá, ó. O do Scania com os caras elétricos ligados lá na esquerda lá. Ele vai seguir o do Volvo aqui também. Porque é a primeira vez do cara lá. E o do Volvo aí, ele já manda entrar aí. Beleza? Então vamos dar entrada aqui. E... Descarrega lá, né, jovem. Vamos seguir esses... Vamos seguir os dois aí. Eu acho que tem que ligar o piscaleco, né? Porque é embaçado. Não tem... Quando não tem integração assim. E os caras não te falam nada. Aí não tem como saber quais são as regras, né? Mas ainda vai fazendo o que não é. Olha os outros fazendo, né? Ele ligou o piscaleco só pra manobrar no pátio. Aí já desligou. Então acho que não vai precisar de entrar com o piscaleco lá dentro. Mas, como toda empresa, né, rapaziada? Se você vai entrar assim, você acende sempre o farol. Deixa o farol aceso, tá ligado? E... E entra com o farol... Com o farolzão aceso. Tá bom? Só pra não dar treta, os caras não achar ruim. Nem nada do tipo. Beleza? Vamos lá, que o guardinha não vai olhar nem dentro da cabine, nem dentro do baú. Vamos entrar diretão, né? Pô, ainda bem que não olha porque aí não precisa descer, né? Não precisa... É... Mas é umas coisas aradas. Então vamos lá, rapaziada. Primeira vez entrando na GM de São José dos Campos, hein? Nós mora na cidade e nunca entrou aqui. Também nunca apareceu um trampinho, né? Que saia da... Pra entregar aqui, né? Nunca peguei um trampo desse, não. Pra entregar aqui. Nós chegamos ontem de viagem, era 8 horas. 8 horas da noite, tá? Chegamos em casa de boa, aí descansamos hoje. Aproveitamos a família cedo. E quando foi 2h20 eu saí de casa pra estar aqui 2h30. E... E daí... Eu cheguei aqui 2h30, foi o horário que me passaram. Falou que a descarga só as 3h. Então todo mundo que tava ali, só entrou 3h. Teve um tubarão que chegou 9h da manhã, aí. Pra poder descarregar. Tá ligado? E teve que esperar até as 3h, aí. Vamos entrando, aí. Vem com nós, vem com nós, aí. Entrando na GM de São José dos Campos. Tchau, tchau. Bora. Tchau. E aí, rapaziada. Canhotinho na mão. Agora, carro vazio. Chama. Descarregamento feito com sucesso, hein? Graças a Deus. Descarregamos aí, ó. Rapaziada, levou pra lá. É só ouro. Vamos fechar as portas aqui. E achar o caminho de ir embora, né? Porque... Se é louco, entra ali, sai aqui, volta pra lá, vem pra cá. Até chegar aqui, se tu é doido. Vamos ver se nós sai daqui. Bom, vamos lá, né? Bora. Quem vai pra casa agora descansar é nóis. É descansar. Descansar é uma hora. Tem a carga lá em casa pra bater ainda. Tem... Só que antes de bater a carga, eu vou... Vou colocar o amortecedor. Que estourou o meu aí, né? Eu vou... O... Eu... Quando eu troquei... Um só dos meus tava zoado, sabe? Só um deles tava zoado. O outro tava... Tava meia vida, né? Bão, bão, bão. Não tava não, mas meia vida. Aí o que eu vou fazer? Eu vou... É, eu guardei esse daí, né? Eu vou colocar ele... Lá onde saiu a bucha do outro. Porque hoje, sabadão. Não tem aonde comprar a bucha, né? Feriado, foi ontem. Não tem aonde comprar a bucha. Então eu vou colocar o meu antigo. Pra dar pra rodar. Porque também não adianta eu arrumar aquele ali também. Porque... Acho que eu vou comprar o amortecedor. Lá igual o... O Matheus fez lá, do 1113 lá. Acho que eu vou comprar o do 1113 pra botar aí, nela aí, né? Então não tem necessidade de eu arrumar. Sendo que eu vou gastar pra comprar a outra. Certo? Então eu vou fazer isso daí. Vou chegar em casa, aproveitar que o baú tá vazio. Porque ali eu tenho que erguer. Né? Vou erguer, arrancar a roda. Pra ficar mais fácil. Deu arrancar o parafuso de baixo, né? Aí não precisa deitar no chão, debaixo do carro, né? É... Fazer as coisas aradas, certo? Então... Daí eu vou fazer isso daí. Fechou? Só ouro, porque ela sem amortecedor, mano... Fica pulando muito. Ela fica assim, ó. Meu Deus do céu. Ficar bom demais. Beleza? Então vamos... Falei que graças a Deus parou de chover. Ainda vamos aproveitar que a chuva deu uma amenizada, né? E vamos fazer esse trâmite aí, escorre. Tá bom? Porque a carga que eu tô lá em casa é 2 mil quilos, né? 2 mil quilos a carga que eu tô lá. Então... Eu acho que isso. Eu vou fazer essas entregas. Tô com 5 entregas aí. Ficar andando sem amortecedor lá. Eu acho que vai ser ruim, né? Eu acho, não. Vai ser ruim. Então é melhor a gente já... Aproveitar, né? Que tá vazio aí. E fazer essa troca. Beleza? É, meu chão. Faz parte, né? Faz parte. Mas como que vamos aí? Sair aqui da GM aqui, beleza? Final de semana, assim, é tudo desertão, né, rapaziada? E mais dá mais do feriado. Rapaz falou ali que... Essas coisas que tudo que nós tá descarregando aí, né? Rapaz, ele não tem descarregado hoje. Falou que era tudo pra ontem. Mas sei lá, dia que deu... Me mandaram descarregar no sabadão. Tu é doido. Aí aqui, o que a gente faz? A gente... A gente volta, né? Por onde a gente... Entrou, ó. Daqui eu vim dessa rua direta e entrei à direita ali. Aí eu passei tudo por essas S10 aqui. Essas plays aqui, ó. Ó. Só os carros zero. Parado ali, esperando ir pra concessionária pra ir pro dono, né? Pra ir pra mão do dono. Você tá doido. E as frentes das bichonas ficou diferenciada, hein? Olha aí. Olha aí. As frentes, ó. Tá tudo diferenciada. Os carros... Cada geração que passa, vai mudando, vai mudando. E o design vai fazendo um alinho aqui. Mexe com medo da dianteira. Deixa a traseira igual. Porque essas daqui é tudo a dianteira aí. Só mudou a dianteira. A traseira tá igual do modelo antigo ainda. Aí depois vem e mexe na traseira, né? E assim... E assim vai criando os carros novos, né? Que é carro, que é carro. É, aqui quando eu mudei pra São José, rapaziada, a GM aqui fabricava o Classic ainda, né? O Corsinha. Fabricava aí... Um tempo já morando aqui, parado de fabricar. Aí só fica a S10 e a Blazer aqui agora. Só produz elas aqui. Só as caminhonetes. Nem a Spin, ó. Spin passou ali, né? Spin é feita aqui também, não. É só caminhonete. Só a S10 e a Blazer mesmo. Fecharam a linha, né? Do... Do Corso. Não me engano, era o Corso e o Prisma aqui. Também, né? Se eu não estiver enganado. Ó o Corso, eu tenho certeza. Então vamos ali, né? Aqui, ó... Agora eu tô me achando, né? Porque é o caminho que eu vim, né? Eu vim seguindo o motora até aqui. Aí... Fui gravando o caminho mais ou menos, né? Eu falei, não, então eu saí e ele não vai voltar comigo. Eu vou sair sozinho, então... É melhor já ir gravando, né? Imagina ficar perdido aqui dentro. Vai pra lá, vem pra cá, hein, mano? É, a rua. É, a rua pra caramba aqui. Doé, doé. Deixa eu ver aqui. Aqui é pra esquerda. Esquerdona aqui. E... Chava. Aqui. Aqui, ó. Aqui tá maior que a... Que a Hyundai lá de Piracicaba ainda. A Hyundai lá... Também pode ser que eu não andei ela toda, né? Mas, pô, aonde vai descarregar lá é rapidinho e chega. Você pega duas ruas só e já chega, né? Mas, sei lá. Se não é maior, é pouca coisa. Fechou, meus amigos? Então, vamos que vamos saindo daqui, ó. Da GM. Agora, o que nos resta é ir lá pra casa. Vou mexer no amortecedor aí, né? Beleza? Aí, vai... Eu vou fazendo a correria boa lá. Aproveitar o solzinho que saiu aí. Pegar minhas crianças também. Aí, eu vou montar lá de boa lá. Aí, eu vou finalizar esse videozão por aqui, tá, rapaziada? Se curtiu o vídeo, deixa seu like aí. Bom, se inscreva no canal se não é inscrito. Bora que bora pra mais um dia aqui, né? Deixa eu ver aqui. Aqui eu vou... Eu vim dali. Não, é aqui, ó. É aqui. Saí daqui, ó. Beleza, meu jovem? Então, deixa seu like aí. Se inscreva no canal se não é inscrito. Deixa seu comentário. Gostaram aí da viajada? Ou não? Ajuda o Matheusinho aí. A Matheus, 5 mil inscritos aí. Tá bom? Bota com a sua ajuda aí, viu? Tamo junto. Forte abraço. Agora o Matheusinho vai fazer as coisas aradas que eu falei que eu vou fazer. E tchau, obrigado, viu? Fui! Fui!